Hoje é o dia internacional da síndrome de Down. A data foi criada há 16 anos com o objetivo de conscientizar a população e também pela luta pela igualdade. Um dos principais desafios ainda é a inserção no mercado de trabalho de quem tem essa condição genética. Pelo menos uma vez na semana, o Léo, a Georgia e a Yasmin vêm até a Fundação Síndrome de Down para conversar com as psicólogas. Eles são usuários do serviço oferecido aqui e passaram pelo treinamento para serem inseridos no mercado de trabalho. Uma mudança radical na vida desses jovens, que passaram a interagir mais, ser mais independentes e simplesmente ver que eles podem chegar onde quiserem. Destraiu a minha cabeça, eu trabalho bastante, convivo com todo mundo, com as pessoas que não têm síndrome de Down e que têm síndrome de Down. E eu sou igual a todo mundo. É muito bom demais. A primeira inclusão no mercado de trabalho com o apoio da Fundação foi feita em 1999. De lá para cá, já foram cerca de 260 e atualmente 30 estão em acompanhamento. No total, são aproximadamente 200 empresas parceiras. Eles adoram o trabalho, têm toda a independência, tudo que é criado ali. Então, eles desenvolvem uma autonomia de irem para o mercado de trabalho, por exemplo, sozinhos, ou de ir para o seu trabalho sozinhos, ou de pegar um Uber, de pegar um transporte público, de ir sozinho. Então, esse é um desenvolvimento que acontece a partir da inclusão no mercado de trabalho. E faz toda a diferença mesmo. O Gustavo é um belo exemplo. Ele entrou para trabalhar aqui no Senac em 2011, na biblioteca, e hoje está no setor administrativo. Por aqui, inclusão e independência caminham juntas. E olha que o emprego foi mérito dele, que sempre vinha aqui pedir uma vaga, até que foi contratado. E ele tem na ponta da língua as tarefas do dia. Eu ligo o computador, depois eu fecho o relógio, eu tiro o cobre, eu estraneio, tudo. Continuo, eu fiquei trabalhando, aí depois eu vou embora de 2h15. O Gustavo, assim como outros funcionários, devem participar de todas as atividades, dentro das suas possibilidades, dentro da rotina de trabalho. Nós, equipes, aprendemos com as diferenças, com as diferentes formas de aprender, de trabalhar e de resolver as coisas. Em 2022, o Dia Internacional da Síndrome de Down completa 16 anos. E foi criado como forma de conscientização da importância da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Com o tema Inclusão é, a campanha desse ano traz depoimentos do que é essa inclusão na visão de pessoas com síndrome de Down. Para mim, inclusão é como se fosse sociedade, como comunidade que convivem com as pessoas. Inclusão de respeito de pessoas, de respeito de colegas, trabalho. A lei de cotas ajudou muito a melhorar esse cenário. Mas é preciso mais. As iniciativas, elas estão muito ligadas a empresas privadas. Não há um concurso com cotas ou qualquer outro nome que se dê para as pessoas em concursos nas instâncias municipais, estaduais e federais. Isso é uma luta, isso ainda algo a ser conquistado. Mas é uma luta, isso ainda algo a ser conquistado. Não há um concurso com o que se faz. Não há um concurso com o que se faz. Não há um concurso com o que se faz.